Música Um projeto de lei que prevê alteração na lei orgânica do município pedindo o aumento no número de vereadores na Câmara Municipal de Muriaé foi protocolado na última semana e deve entrar em pauta nas próximas reuniões da Casa. A iniciativa partiu de representantes de 21 partidos políticos de Muriaé. O projeto que prevê o aumento do número de vereadores volta a ser discutido entre os representantes e deve ter votação iniciada na reunião ordinária desta segunda-feira. O texto do documento que já foi protocolado na Casa é assinado pelos representantes dos 21 partidos na cidade. O presidente da Câmara, Sargento Joel, falou sobre a votação. 19 partidos da cidade de Muriaé trouxeram essa reivindicação pedindo que fosse colocado na Câmara de Vereadores um projeto de lei passando as 11 cadeiras existentes hoje para um total de 17 cadeiras. Esse foi um dos assuntos que mais gerou polêmica no ano de 2012, quando às vésperas da eleição os partidos aguardavam ansiosos pela votação. Porém, só três vereadores foram a favor do aumento. Na ocasião, o vereador Sargento Joel, que é presidente da Casa e hoje defende o aumento, votou contra. Os partidos naquela ocasião nem todos assinaram o documento. Então é o seguinte, e outra coisa, estava próximo a um pleito eleitoral, então eu achava injusto porque não tinha impacto financeiro. Então você não pode aumentar a despesa se você não tiver um impacto financeiro. A justificativa dada pelo presidente para o voto contra o aumento foi o impacto no orçamento da Casa. Para ele, naquela ocasião, o aumento poderia comprometer os gastos. Agora, o aumento não interfere no dinheiro, como afirmou na entrevista. O vereador Reinaldo Dornelas, do Democratas, disse que o aumento das cadeiras proporciona mais acessibilidade e mais proximidade da população com os vereadores. Aumentaria, sim, mais representatividade dos bairros. Mais bairros poderiam ter mais representantes, né? Ao passo que também ajudaria na parte política que os partidos políticos, esse seria também um número maior para que fizesse a representação mais coerente dentro do Legislativo. Jair Abreu, vereador do PT, não está de acordo com a votação. E disse que Muriaé tem outros assuntos que precisam ser tratados com mais urgência. Estou votando contra, porque eu acredito que Muriaé tem muitas coisas importantes para ser votado. Inclusive, nós temos aqui a visita da Assembleia Legislativa de Minas, aqui na quinta-feira, a partir das nove horas, para tratar de assuntos da nossa região para ser levada e colocada na esfera estadual como um todo. Ele foi votado em 2011 e 2012. Na verdade, apenas três vereadores, né, que não precisamos citar o nome, né, que no ano passado votaram a favor desse projeto. Eles poderiam, mas na verdade, como o projeto estava muito próximo às eleições, eu acredito que alguns ficaram com medo, né, do voto imediato, né, porque a população, na verdade, a gente não acredita que o aumento de número de vereadores é o suficiente. Mas tem que ser discutido com a população. Eu estou propondo, a partir de hoje, que tenha uma audiência pública, né, com os órgãos, com as entidades, para ver se o povo de Muriaé, as entidades organizadas, acha interessante o aumento do número de vereadores. A justificativa dos 21 diretórios municipais de partidos é que com o aumento do número de vereadores, aumenta também a representatividade popular. Mas a grande questão que levanta certa polêmica neste caso é o aumento dos gastos da casa. Mas como está escrito em lei, a Câmara só pode gastar os 6% do orçamento. Para Sargento Joel, este aumento não implica nos gastos da Câmara. O orçamento previsto para 2013 do Legislativo é de 15 milhões. O projeto, sendo aprovado, não vai dar despesa nenhuma para o município, porque a Câmara Municipal de Muriaé já recebe 6% de repasse. Portanto, não vai ter dano ao erário público. Hoje, a situação dos 11 vereadores e dos 11 assessores terão 17 vereadores e 17 assessores. Foi feito um impacto financeiro, não há necessidade de se abaixar salário de ninguém, de mandar ninguém embora da Câmara Municipal e nem dos assessores também, porque o orçamento que é repassado sustenta em cima dos 6%. Então, não há dano algum ao erário público. Se aprovada, a proposta só entra em vigor na próxima eleição. O orçamento e os gastos para este mandato não serão afetados. A responsabilidade da readaptação do dinheiro ficará por conta dos próximos eleitos em 2016.